Um perfume com uma aura clássica, limpa, clean e discreta. Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de uma resenha da Parfum To You aqui no canal. Logo após a vinheta eu conto tudinho pra vocês. A Parfum To You é uma marca de Campina Grande na Paraíba que trabalha com muita qualidade nos seus inspirados e contratipos, além de ter um portfólio enorme de outros produtos cosméticos. Vale a pena você que ainda não conhece a marca seguir a outra plataforma e ficar por dentro de tudo que ela oferece, inclusive promoções, lançamentos e novidades. Sigam lá a Parfum To You. Eia, inspirado no Ombre Rose L'Original da Maison Jean-Charles Brossot. Antes de eu falar tudo sobre o perfume, vamos dar uma olhadinha na pirâmide olfativa que eu componho. E prestem bem atenção no combo de notas. Eia tem na pirâmide olfativa, na saída, aldeídos, pau rosa, gerânio e pêssego. No coração rosa, raiz de orris, sândalo, ylang-ylang, vetiver, cedro e lírio do vale. E no fundo, íris, almisca, heliotrópio, fava tonca, mel, baunilha e canela. Ditas e vistas essa profusão de notas, o que eu achei acerca da fragrância Eia da Parfum To You. Bom, vamos lá. Não é uma resenha comparativa, mas eu andei pesquisando algumas resenhas estrangeiras para ter uma base sobre o perfume, já que eu não tinha um parâmetro aqui em mãos para comparar. E é basicamente o que a fragrância Eia me oferece. Eles falaram lá fora também. E tem um dado aí interessante a se prestar. É um perfume que foi usado por Jacqueline Kennedy Onassis, uma das mulheres mais influentes e elegantes da história. E realmente é uma fragrância que você fecha os olhos e tem a figura, o tipo, essa coisa emblemática de mulher moderna à frente do seu tempo e ainda assim com uma pegada bem clássica. Mas vamos falar sobre o cheiro. aqui um frasco de 8ml, borrifador excelente em nuvem. A casa trabalha também com frascos de 20, 30, 50 e 100ml, além de muitos outros produtos no portfólio, como eu já mencionei. Eia, apesar do excesso de notas descritas na pirâmide olfativa lá do fragrante, não é um perfume complexo de se descrever. Basicamente, teremos um cheirinho de talco aldeídico e rosado, de dulçor baixo, uma fragrância bem clean, limpa, que traz realmente esse aspecto de limpeza, de banho tomado. É um perfume de evolução simples e linear, apesar das muitas notas. E a única coisa um pouco mais drástica, entre aspas, é a mudança de um lado mais atalcado para uma fragrância assabonetada. Quando você borrifa o perfume, a sensação aldeídica é forte, um teor rosado aparece de primeira. Lembra um pouco aqueles sprays de cabelo, laqueios de cabelo da década de 80, 90. O punch floral é bem presente com as rosas predominando, vocês não vão sentir tantas mudanças e tantas variantes assim, mesmo com essa pirâmide muito complexa. Ah, e o dulçor, mesmo contendo mel e baunilha, o perfume não fica muito doce. E o teor especiado, canela na base, também é quase que imperceptível aqui. E com notas amadeiradas em profusão, o perfume também não é pesado, não tem um amadeirado muito perceptível, daquele tipo de perfume que você sente o amadeirado de cara. Não! Você vai sentir o floral praticamente em tempo integral. As madeiras estão aí apenas para dar sustentação e longevidade ao perfume. E de nada vão servir em questão de cheiro, não vão mudar nada. O perfume se mantém moderado a maior parte do tempo, trazendo sempre aquela sensação limpa e de banho tomado. É um cheiro que para algumas pessoas, sim, pode soar como datado. Esse odor de rosas vai lembrar, inclusive, alguns sabonetes da nossa perfumaria nacional aqui, como o odor de rosas, o febo, até mesmo o dove. Vai trazer aquela sensação de banho tomado e cheirinho de rosas bem próximo à pele. O perfume trouxe uma performance interessante. Haja visto que, nas resenhas internacionais, a performance fica um pouco abaixo do que se espera para um eau de toalete. Aqui nós temos um eau de parfum e o perfume fica ali entre seis e sete horas, sempre bem moderado, bem próximo à pele. Vai projetar em torno de uma hora. Quando você borrifa, até forte. O teor aldeídico é um pouquinho mais forte, sim. E bem abrangente, só que isso baixa e baixa rápido. E vai ficar, a maior parte do tempo, aquele perfume bem moderado. De características limpas, bem clean, como se fosse um banho tomado, é claro que traz uma sensação muito ampla de versatilidade. Perfume para todo e qualquer momento, para todos os dias e temperaturas. Descrito como um floral feminino pela própria marca, é realmente isso. Um floral feminino e um feminino mais maduro, eu diria. Mas é claro, você é homem, sente o cheiro, gosta desse tipo de perfume e quer usar, ninguém vai te impedir. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo o Eia da Parfum To You, uma fragrância com aquela aura clássica, que traz uma sensação de banho tomado, de limpeza, algo bem clean e moderado. Um perfume para o dia a dia. Se vocês querem saber mais sobre essa fragrância ou outras da casa, entre em contato com a marca pela outra plataforma. Eu vou deixar aí embaixo no descritivo do vídeo para vocês. Sigam lá a Parfum To You. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.